Ministro, o senhor teve um papel essencial na organização da Rio 92. A gente está vivendo um momento agora em que o Brasil é um dos únicos, se não for o único país, que teve um aumento de desmatamento em meio à pandemia. Você teve na reunião o ministro Ricardo Salles falando de aproveitar que a imprensa estava olhando para o outro lado para passar a boiada. E você tem o ministro Ernesto Araújo que fala em alarmismo climático e dá exemplos de como no estacionamento você mede e a temperatura não está aumentando, etc. Qual é o tamanho do estrago, não só para o meio ambiente, como para o soft power que o Brasil tinha nessa área? Bom, o tamanho do estrago é grande para tudo e para nós mesmos como país. Bom, a Rio 92 foi uma grande conferência. Ela produziu algumas coisas que eu acho que continuam na ordem do dia. Entre elas, a Convenção de Clima e a Convenção de Biodiversidade. E a Declaração do Rio. A Declaração do Rio diz que o tema da sustentabilidade do meio ambiente não é uma externalidade, como dizem os economistas. Deve ser levado em conta no processo decisório. E o tema da sustentabilidade é um tema que envolve não só as gerações presentes, mas as gerações futuras. A Rio 92 inseriu na pauta internacional o tema do meio ambiente e a sua relação com o desenvolvimento. E há um dado muito importante. No caso da Convenção de Clima, foi o IPCC, criado por conta do CNUMA, que levou a números e a indicadores sobre a existência da mudança climática. Mudança climática é uma realidade. Basta olhar, quer dizer, a fronteira agrícola do Brasil está mudando. Você plantava coisas numa área que você hoje está plantando em outras, porque houve uma mudança climática. Você não planta o mesmo tipo de árvore para reflorestamento em Santa Catarina e no Paraná como você plantava há 20 ou 30 anos. Não é possível ignorar que o regime de chuvas, que o problema da seca, não seja um tema que deva ser levado em conta. É o que a Constituição, aliás, também diz, que todos têm direito a um meio ambiente sustentável, que é um direito e um dever de todos. Então, há uma obrigação constitucional nesse sentido. O que caracteriza o Brasil como um grande país de agronegócio? Enfim, tem essa própria agraística, agretec, agretudo. Agretec é a tecnologia, é o conhecimento, é a Embrapa que fez o Brasil ser este grande produtor do setor agropecuário. Não foi o desmatamento. O desmatamento é algo que, na medida em que ocorre, como está ocorrendo na Amazônia, do jeito como está ocorrendo, vai afetar o regime de chuvas, vai afetar a maneira pela qual o país vive e funciona. Esta história de achar que isto é um alarmismo é um negacionismo. Assim como existe os que negam o holocausto, negar a mudança climática e os seus problemas é um negacionismo. Eu vou usar uma... Eu tenho um grande amigo, que é o embaixador cinésico, que diz, olha, não inventa de ir ao programa e começa com citação complicada, porque isso não é o caso. Bom, um filósofo importante que é Rousseau diz que, às vezes, existe uma opacidade intencional da consciência, ou seja, a intenção da sua consciência é ser opaca. Neste caso, há esta opacidade intencional. E a reunião ministerial que foi divulgada só torna clara como, do ponto de vista do processo decisório neste governo, este assunto está sendo ignorado e esquecido. Tema ambiental, o tema da sustentabilidade, que, como eu disse na declaração do Rio, não é só para essa geração, mas para as gerações futuras, se verá afetado se você não olhar isto com atenção. O Brasil tinha uma liderança desde a Rio 92, construtiva. É um país mega diverso também. É claro que a mudança climática não funciona exatamente igual em todos os lugares. A PESP tem um programa interessante sobre mudança climática, para ver por que, no caso do Brasil, as correntes e a dinâmica da geografia brasileira faz com que a mudança climática tenha a sua especificidade. mas é um dado da realidade e é um dado que vai afetar os oceanos, é um dado que vai afetar, enfim, a vida na Terra. Ana Arendt, para voltar a ela, na condição humana, diz que, enfim, nós somos da Terra e não apenas estamos na Terra. E se nós queremos preservar a Terra para nós e para as gerações futuras, nós precisamos tentar para a sustentabilidade e não considerar isto para um estouro da boiada, não? Obrigado. Bom, o professor Sinésio.